Médicos agora tem autorização do Conselho Federal de Medicina para divulgar preços de consultas e para fazer propaganda dos aparelhos que usam. Isso não podia ser mostrado. Vou falar para vocês hoje sobre esse aparelho que a gente tem aqui no centro cirúrgico. Ele é utilizado para que nós possamos centralizar melhor e posicionar lentes históricas. Com a nova resolução sobre publicidade médica, os profissionais vão poder também expor mais a rotina do consultório, mostrar o ambiente de trabalho e o antes e depois dos procedimentos, inclusive com o depoimento dos pacientes. Ele pode também, a partir de hoje, repostar elogios que os pacientes tenham feito em relação ao seu trabalho e foi um grande ganho essas novas resoluções, porque os pacientes vão nos meios de comunicação para buscar informações sobre tratamentos, sobre novas tecnologias. As regras foram atualizadas depois de mais de três anos de estudos e debates. Para muitos médicos, foi a modernização de normas que já estavam defasadas. A resolução antiga estava realmente muito ultrapassada. Era de uma outra época, em que nem existiam ainda as redes sociais. Nós, agora médicos, vamos poder mostrar nosso trabalho na íntegra, sem sofrer sanções do CFM. Nem parece que era proibido, porque muitos médicos já faziam. Preferiam lidar com as sanções do Conselho do que evitar a publicidade. Agora, mesmo com a autorização, é preciso bom senso, porque o paciente não pode ser exposto. A postagem do resultado de um procedimento deve ter caráter educativo. No sentido de dar informações claras a quem quer fazer o procedimento, de como que normalmente fica, e não podendo prometer resultados. Além do paciente não poder ser identificado, as imagens também não podem ser manipuladas ou melhoradas. As regras entram em vigor em 180 dias. Outros conselhos têm analisado e têm trabalhado em relação às redes sociais, porque isso é um cotidiano, isso é da vida cotidiana, analisar as redes sociais para se escolher determinado procedimento que vai ser realizado. Entendo que seja um avanço, mas tem que se tomar cuidado para que não haja uma exposição exagerada do paciente. Então, vamos lá.